Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, 10 minutos aqui pra vocês, um vídeo super da hora que é um vídeo de murder, muita gente curte murder aqui no canal E dessa vez galera, eu tô trazendo um murder super da hora, um murder temático do Sexta-feira 13, sim galera, dessa vez a gente aqui é o Jason, sim o Jason mano, o Jason do Sexta-feira 13 Do jogo aí que tá muita gente jogando, muita gente curte, então eu decidi tá trazendo um murder temático aqui, se vocês querem mais murder temático aqui no canal, deixa seu like que é muito importante Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e marca o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal, fechou? Então todo mundo fazendo isso e aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá tudo na descrição, que é muito importante se seguirem nas minhas redes sociais Pra vocês ficarem por dentro de tudo, ah, não esquece de marcar o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo do canal Porque mano, o YouTube não notifica vocês, vocês não marcaram as notificações, então todo mundo vai marcando aí, que é nóis, pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui, fechou? Bom galera, dessa vez a gente vai jogar aqui o murder, vou entrar aqui na partida e a gente já volta! Beleza galera, começou a partida e a gente é o detetive, dessa vez o Jason vai ser o cara que vai eliminar os inimigos, que vai matar o cara que é do mal aqui, o cara que tá causando aqui Então, ó, ó, o cara tá na minha frente! Meu Deus, o bagulho tipo de flash, já foi o Atom, bê, bô! Galera, somos o Detetive de novo, mano, tá, tá, a galera tá matando o tipo de flash aqui, tá ligado? Eu botei o lema do Jason e o Pagulho tava como de flash, meu Deus do céu, na dúvida eu deveria ter colocado o flash, né, como tema Mas beleza galera, vamos lá, vamos, eita, eita prima, errou, errou, tá falando que é o Doutor Biscoito, meu Deus, tem um Doutor Biscoito também por aqui Meu Deus, gente, eu tô com medo, meu Deus, o povo quer perseguir, ai, meu Deus, sai de perto, sai, sai, gente, sai de perto de mim, papo, tá, é a única coisa que eu peço O cara matou, beleza, tipo, não, tinha todo mundo bem matado do lado dele, e ele decidiu só vir aqui e matar o Jason, tipo, matou o Jason, só isso Obrigado, não, cara, você matou o Jason, cara, você matou o Jason, cara, ô, cara, você não sabe o que você fez na sua vida Ô, louco, cara, o cara tava tipo bem flash, ele tava no transporte, mas beleza, você matou o Jason, cara, na moral, eu vou ter um gasto, vai aparecer outra parte Eu juro que eu der o golo pra cabeça, vou, nossa, você vai ver, cara, você vai ver Mas vamos lá, o cara, o cara, o cara não entra, ele teve medo, ele teve medo do Jason, e o Jason é inocente Meu Deus, eu tô cansado, gente, esse inocente, essa época, só, só, eita Meu Deus, meu Deus, minha opção é fugir Ai, ai, o cara tá com a faca Ai, o cara tá vindo aqui, gente Ferrou, ferrou muito, gente, desce, desce, que é melhor, né Tô falando que sou eu, meu Deus do céu, quem dera Quem dera, só porque eu tô Jason Só porque eu sou Jason, não significa que eu sou o assassino, não, Jason, agora pode tudo bem Jason morreu lá, outro, Jason tá triste aqui, ó, o John Calvus John Calvus, você vai, ai, meu Deus, você entra ali Volta, 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 volta Agora o Jason tá no lugar certo, o Jason agora é assassino A gente poderia fazer a chacina logo diretamente, né Mas beleza, não vou fazer chacina logo diretamente Porque, né, eu vou ter que a gente ir com calma Porque senão, a gente não é feliz Meu Deus, tá todo mundo me rodeando E eu quero sair aqui, vaga, né Sai de perto, gente, deixa a galera aqui Porque a galera é frenética Meu Deus, o cara tá vindo loucão na minha frente Meu Deus, cara Meu Deus, gente, para Sai de mim Ai, meu Deus, eu encontrei outro cara aqui na minha frente Meu, é pra cá, né É pra cá, né, filho Pra cá Ó, ó, vem o cara aqui, ó Ó o cara aqui, ó Mas morreu Ah, moleque Meu Deus, tá Calma, gente, calma Calma que o Jason vai, mano O Jason não vai se deitar Não deixar ninguém vivo aqui Ó o cara que arruma aqui Ó o cara que arruma aqui, gente Ó o detetive aqui, ó Ó, mano Aí eu fui muito burro também, né Eu corri em direção ao cara Sem desviar, sem esfarçar Era melhor ter esfarçado Mas o Jason já morreu Olha só quem tá ali O cara que matou o Jason Washington Não, não é Washington É, pra quem não sabe Eu tenho uma carinha também dessa miss Que o nome dela é Washington Tá, quando ela se revela Assim, ela vira Washington Eu vi Washington Boguei, tá, gente Mas começou a partir daqui E eu sei na o seguinte Sabe, mas foi aquele cara lá Que me matou na... Eu vi que tava ali Na outra... Eita... Filha, sai de perto Por favor Então, sabe por que ele tá aqui Agora que eu queria ser o assassino Eu não sou o assassino Eu queria... Eu ia sair pra cabeça dele E descontar a minha raiva Mas eu posso criar uma arma E se ele for o assassino Eu posso matá-lo Tá falando que eu sou o cara do PV Picado Eu sou o cara do PV Picado Daca, meu Deus do céu, tá... Já não é o cara que eu quero Então... Fazer o que, né, gente Não, mas um dia chega O dia dele, né Um dia ele vai se morrer Ele vai morrer no março Um dia logo Seu bichão vermelho não morrer Aí, filho, tá de parabéns Sabe por quê? Eu sou uma jamanta Quadrada E sempre morro no março Mas é má Beleza, né Ai, teletransportou mim É feio Mas, filho Tá bem O Ostro é só comigo, tá? Eu deveria ter colocado o Ostro no Jason Eita Não, 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 não O cara é escrito Ele vai me matar É nóis O cara me matou O cara, o cara é o Jason O cara me matou Valeu, mano Valeu Tamo junto Tá só pra você aí, ó É... Quando que dê? Senhor Cadu O pvp Nossa, depois eu vou descontar Tá de parabéns Não esqueça que eu sou o Jason, tá? O cara não sei se é o melhor É o 3 Menino Ó Bem macio Eu quero ficar longe dele Fizemos parceria com... Eita Eita Tá perigoso, hein Tá, fizemos parceria com assassino Eita Um inscrito aqui, ó Boa Eu tô prevendo que esse cara vai me matar agora Vai me matar agora Eita Eita Eu tô vendo, cara Que cara tá ali Eita Filho Já foi sua cabeça Ai, mano Eu tô boquê Eu fiz parceria com o cara Que tá matando tudo, cara Aí ele pensa, cara Não, vamos ficar de boa, né Vamos ficar de boa Vamos pegar nossos scrapes aqui Porque eu já vou matar ele Eu vou Eu vou matá-lo Eu vou... Eu vou matá-lo Tá pensando que eu não vou matar? Só pensa Fica sentado aí Pensando Sentado não Você tá correndo, né Mas fica pensando aí Que eu não vou te matar Que eu não vou não Que só Só vou descontar todos os maus Meu Deus Daqui a pouco só tem eu e ele E vai chegar a minha morte Ó Matado ele Ganhamos Mas bom, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E trazer murder aqui no canal Se vocês querem mais, mano Coloca a hashtag murder aí nos comentários Que é muito importante Deixa o seu like aí Que é muito importante E mesmo Não esquece de deixar o like Que muita gente esquece Manda esse vídeo para os seus amigos Que é muito importante também Compartilhe nos grupos Do WhatsApp, Facebook, Instagram E todas as suas redes sociais Que vai ajudar muito o canal Fechou? Muito obrigado a todos vocês Ó, louco O cara tá de hacker aqui Gente, eu vi Eu vi você voando O cara na cara duro Mas beleza Muito obrigado a todos vocês Valeu Valeu E foi E foi